Prepare-se para uma jornada pela história da Renault. Esta montadora superou desafios e revolucionou o mundo automotivo. Louis Renault teve inícios ousados em Paris. Suas alianças moldaram o futuro. Você verá momentos de inovação e força. A Renault tornou-se poderosa no universo automobilístico. No dia 24 de dezembro de 1898, a Renault surgiu. Louis Renault, um jovem de 21 anos, apresentou a voiturete A. Fez isso após deixar o exército. Ele a criou na garagem dos pais, usando como base um triciclo de Dion Buton. Alguns duvidaram da capacidade do carro. Desafiaram-no a subir uma rua íngreme de 13%. Mas Louis era um gênio da mecânica. E com seu carro, apresentou também a transmissão direta, um marco. O carrinho subiu, Louis ganhou a aposta e recebeu pedidos para mais 12 carros. A Renault nascia ali, fruto da criatividade de Louis. Seus irmãos Marcel e Fernand deram suporte financeiro. Em dois anos, a empresa tinha 110 funcionários e patentes importantes. Os irmãos viram nas corridas uma forma de promoção. Eles brilharam em competições como o Rally Paris Bordeaux. Em 1901, a Renault dominou corridas. E em 1902, inovou com motores mais potentes. Mas em 1903, uma tragédia. Marcel morreu em um rally. Louis e Fernand decidiram continuar nas corridas. Mas com pilotos contratados, eles correram pela Europa e Américas. Os irmãos se dividiram nas tarefas. Louis cuidava da criação e produção. Fernand focava em expandir as vendas. E o resultado veio. Em 1905, Paris e Londres encomendaram 250 táxis Renault. A garagem dos pais virou uma grande fábrica. A Renault tornou-se líder na França. Seus táxis estavam em Nova York e Buenos Aires. Em 1906, um Renault venceu o grande prêmio, conduzido por Ferenc Cis, engenheiro e piloto da empresa. A incursão resultou em velocidades impressionantes. Em 1909, Fernand, o irmão mais velho, faleceu devido a uma doença. Louis ficou sozinho no comando. Mesmo assim, a empresa continuou crescendo, com 5 mil funcionários e uma produção anual de 4.200 unidades. Em 1914, a guerra começou. O Ministério da Guerra chamou a Renault. Deram à empresa 31 contratos para produzir itens variados, desde ambulâncias a motores de aviões. Os táxis da Renault transportaram 4 mil soldados ao front, ganhando o apelido de Táxis de Lamarne. A Renault adaptou sua produção para a guerra. Fabricou caminhões, ambulâncias e motores. Mas o destaque foi o FT-17, um tanque leve. Esse tanque foi essencial para os aliados vencerem os alemães. Após a guerra, Louis Renault estava no auge, sua fábrica sendo a maior da França. Sua empresa contribuíra imensamente no esforço de guerra. Contudo, esperando expandir seus negócios, uma recessão global surgiu. Além disso, fabricantes americanos, como a Ford, ofereciam preços melhores devido aos altos impostos franceses. Para contornar essa situação, Renault cedeu parte da empresa a bancos. A marca, em 1921, tornou-se Société Anonime des Usines Renault. Ele buscava diversidade e visava expansão. Portanto, não produzia apenas carros. Renault também oferecia tratores, vans, ônibus e motores para barcos. O foco era cortar custos, fazendo até suas próprias matérias-primas, incluindo siderurgia e fábricas de pneus. Porém, no mesmo período, a Citroën, oferecendo veículos mais baratos, crescia rapidamente. Isso marcou o início de uma rivalidade na década de 20. Se Renault lançava algo, Citroën seguia. E vice-versa. Apesar dessa concorrência, ambos prosperaram. Em 30, a Renault expandiu-se para a Inglaterra e Bélgica, e marcava presença em 49 países. A recessão global ressurgiu, mas Louis já tinha um plano. Diversificou ainda mais, investindo na Air France e fundando a Air Blue. No entanto, enfrentou problemas internos. Para reduzir custos, cortou salários e estendeu jornadas de trabalho. Isso gerou protestos e confrontos, resultando na triste morte de dois funcionários em 35. Em 1935, André Citroën, seu principal concorrente, faleceu. Suas dívidas com bancos deixaram a Citroën vulnerável. O governo francês propôs que a Renault absorvesse a Citroën. Louis, porém, recusou. Então, a Michelin assumiu a Citroën. Finalmente, em 1937, cedendo às demandas de mercado, Renault lançou o Juva 4, seu primeiro carro compacto. O Juva 4 tinha duas portas, freios hidráulicos e motor 1.003 cilindradas. Tinha 24 cavalos de potência, mas não ajudou a Renault. As vendas não cresceram. A empresa enfrentava tempos difíceis, contando com caminhões para se sustentar. A França estava em crise. Trabalhadores e fábricas brigavam. A moeda desvalorizava diariamente. Saques ocorriam em várias cidades. A estratégia de diversificar a produção não dava resultado. Louis Renault, com postura autoritária, não ajudava. O conselho da empresa decidiu mudar. Deixariam de lado outras atividades. Focariam só em carros. A Renault perdia mercado para Citroën e Peugeot. Era uma escolha dura, mas necessária naquele contexto. Em 1939, a situação de Louis piorou. A Segunda Guerra começou. Ele mostrou simpatia por Hitler. Achava que Hitler desafiaria os Estados Unidos comercialmente. Louis colaborou pouco com os aliados. Em 1940, foi mandado em missão diplomática para os Estados Unidos. Era um plano para afastá-lo e usar suas fábricas. Em abril, os alemães invadiram a França. Tomaram o complexo de Bilancourt para reparar tanques. Por isso, em 1942, os bombardeios britânicos visaram esse complexo. 1944 marcou o fim da guerra. Louis queria reconstruir a Renault. Porém, foi preso acusado de colaboração. Morreu em outubro em Paris, sem julgamento. Sua morte foi dita como uremia, mas sem autópsia. Sua viúva acusou o governo de maus tratos. Após sua morte, o governo explicou a prisão. Disseram que sua fábrica ajudou o inimigo. Pierre Lefourche assumiu a Renault, começando uma nova fase. Ele focou em reerguer a empresa. Em 1946, a Renault lançou o carro 4CV. Foi um sucesso e deu origem ao Gordini. A Renault renasceu, começando uma nova era. Entre 79 e 87, a Renault comprou ações da American Motors Corporation. Porém, em 1987, vendeu-as à Chrysler. Em 86, o governo francês resistiu à privatização da Renault. Mas, em 96, parte dela foi privatizada. 99 foi especial para a Renault. Formou-se a aliança Renault-Nissan. Um acordo uniu as duas marcas. A Renault comprou 36,8% da Nissan, consolidando uma colaboração robusta. A Renault também investiu na Dacia, marca romena, tornando-se acionista majoritária com 51% das ações. A fábrica da Dacia, agora da Renault, produzia modelos como Logan e Sandero. Em 2005, um centro logístico e uma planta mecânica surgiram lá. Em 2007, um centro de engenharia, o Renault Technology Romania, foi inaugurado em Bucareste. No início dos anos 2000, a Renault ampliou sua atuação global. Criou-se a Renault Samsung Motors, na Coreia. Além da Dacia, a Renault comprou 70,1% da Samsung Motors. Mas, em 2022, mudou o nome da divisão coreana para Renault Coreia Motors. Em 2001, vendeu a divisão de veículos industriais a Volvo, que a chamou de Renault Caminhões. Em 2008, comprou 25% da Avtovaz, conhecida pela marca Lada. Continuando sua expansão, em 2013, associou-se à chinesa Dongfang, formando a Drake e construindo uma fábrica na China. Em 2016, a Mitsubishi juntou-se à aliança Renault-Nissan. Esse movimento gerou o Alliance 2022, fortalecendo a cooperação entre as três e impulsionando os veículos elétricos. Finalmente, em 2022, a Renault lançou o Megane E-Tech Electric. Essa inovação representou o compromisso da Renault com a eletrificação e a evolução automotiva. Há mais de 40 anos, a Renault destaca-se na Fórmula 1 com tecnologia avançada. Em 1977, introduziu o pioneiro motor turbo, transformando o esporte. Esse padrão inovador foi adotado por todas as equipes. A Renault, sempre buscando velocidade e superação, tornou-se referência na Fórmula 1. A história do logotipo da Renault é intrigante. Inicialmente, em 1899, o design trazia as iniciais dos irmãos Renault em um medalhão oval. De 1906 a 1919, mudanças ocorreram. Um carro dentro de uma engrenagem definiu essa era. Posteriormente, durante a Primeira Guerra, um tanque robusto ilustrou o logotipo. As esteiras saíam do círculo. Entre 23 e 1925, o nome da Renault estava na grade do carro. Era um emblema circular com traços finos e consistentes. Em 1925, o design do diamante surgiu, vigente até hoje. A marca ficava em uma placa presa com parafusos. De 30 a 45, o losango tinha listras mais largas e letras alongadas. Em 45, o diamante ganhou um escudo amarelo. No centro estava Régie Nationale Renault France. De 46 a 58, o amarelo predominou. Letras brancas e uma borda dupla adornavam o diamante. De 58 a 67, cinza e branco contrastavam no emblema. Entre 67 e 73, o design foi contestado por sua semelhança com um diamante rotacionado. De 73 a 82, o logo tinha 16 listras dentro de um retângulo amarelo. A marca ficava embaixo. De 82 a 90, a Renault refrescou o design. O retângulo perdeu a borda e o losango ficou mais nítido. Já de 90 a 2004, o losango foi simplificado e a inscrição teve destaque. Em 2004, o diamante se tornou prateado, contrastando com o fundo amarelo. A fonte da marca mudou. Até 2015, esses elementos ficaram em um retângulo maior. De 2015 a 21, o logo exibiu um losango cinza metálico. Havia um V estilizado na parte inferior. Em 21, o logotipo lembra um labirinto feito de linhas quebradas. A trajetória do logotipo da Renault mostra sua busca incansável pela excelência. A Renault tem raízes no Brasil desde antes de sua fábrica no Paraná. Em 60, ela licenciou a Willys Overland para produzir modelos como o Dauphine, lançado em Paris em 56 e trazido para cá em 60. Esse carro, econômico, tinha suspensão frágil, sendo desafiado pelas nossas estradas ruins. Em 61, recebeu o apelido de Leite Glória, inspirado em um anúncio popular da época. Em 62, veio o Gordini. Com 40 cavalos de potência e câmbio de quatro marchas, compartilhava a carroceria do Dauphine. Teve várias versões até 68, quando a Ford comprou a Willys. O esportivo Willys Interlagos, adaptação do francês Alpine 108, se destacou. Com carroceria em plástico e fibra de vidro, arrasou nas pistas graças a sua leveza e design aerodinâmico. A Renault influenciou nossa indústria automotiva por anos. O projeto do Renault 12 inspirou o Ford Corsair em 69. O motor desse carro foi usado em modelos como o Escort, especialmente durante a parceria entre Ford e Volkswagen. Em 88, a Renault realmente plantou bandeira no país. Construiu um complexo em São José dos Pinhais, próximo a Curitiba. Em 95, trouxe os modelos 19 e 21, importados da Argentina. Mais tarde, produziu localmente o Scenic, Clio, Master e Megane. Em 2007, a Renault apostou na Dacia, sua marca mais acessível. Assim, os brasileiros conheceram o Logan e o Sandero. Em 2011, chegou o SUV Duster. Este, junto do Logan e Sandero, evoluiu em 2013 e 15, com novas gerações e modelos como a picape Orotti. Em 2017, marcou a introdução do SUV Captur e do subcompacto Quid. Modelos como Clio, Sandero e Duster são amplamente reconhecidos e apreciados no mercado nacional. Atualmente, a Renault se dedica à eletrificação. A linha e-tech, com veículos 100% elétricos, é exemplo dessa jornada rumo a um futuro mais sustentável. Agora, se você curte o mundo dos elétricos e quer descobrir antes de todo mundo o novo motor da Toyota e como o CEO criou um movimento contra os carros elétricos, mesmo sendo um pioneiro neste ramo, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e descubra como isso foi possível. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias, inclusive, te vejo no próximo.